Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de primeiras impressões. Finalmente temos um quase full face de primeiras impressões. Hoje vamos testar aqui um monte de produtos novos, desde um primer novo da Pixi, temos um dos Sunset Blush Balm da Veeve, temos um blush da Moira, temos uma paleta de rosto da By Terry que é absolutamente magnífica, tem estado aqui em espera, temos o famosíssimo NYX, Can't Stop Want to Stop Powder, que supostamente é um duplo da Charlotte Tilbury e como produtos de olhos temos a Loving Christmas que vem com 3 meses de atraso mas que dá para fazer uns looks com glitter lindíssimos. Testei aqui hoje convosco no canal, a fantástica, muito famosa neste momento, não pelas melhores razões, L'Oreal Telescopic Lift Mascara e acabámos com mais uma cor dos Matte Inks da L'Oreal, da L'Oreal não, da Maybelline que eu tanto adoro. Hoje fiz este look completo convosco, foi praticamente full face de primeiras impressões, a única coisa que eu não utilizei de primeiras impressões foi base, corretor e produto de sobrancelhas. Portanto o vídeo de hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Ora então vamos começar, eu sei, a primeira coisa que vocês estão a reparar provavelmente é as minhas sobrancelhas. Eu hoje nem lhes vou tocar porque eu ontem voltei a fazer o Brow Lamination com a Benefit e elas estão naquela fase de 24 horas sem poder molhar, portanto eu hoje não vou fazer nada às minhas sobrancelhas, mas noto-se imensa diferença. Eu acho que da outra vez não vos mostrei, mesmo acabado de fazer, eu mostrei-vos e falei-vos desse serviço da outra vez, mas olha, está a menos de 24 horas feito. Fizeram então o Brow Lamination, que é para os pêlos ficarem literalmente maleáveis, estão a ver, eu estou só a penteá-los, eles não têm produto nenhum, estão a ver? Os pêlos são maleáveis, se eu quiser eles ficam para baixo, se eu quiser é só penteá-los, eles ficam para cima, que normalmente têm sobrancelhas mais rebeldes como as minhas, isso não acontece, portanto eu adoro este serviço por causa disso. Também fiz coloração, por isso é que elas estão mais escuras, porque as minhas sobrancelhas, eu acho que vocês não se apercebem normalmente, mas as minhas sobrancelhas são um castanho bastante claro, não é loiro, mas é um castanho muito claro. Sobrancelhas à parte, só porque eu sei que é aquela coisa que se vai reparar, obviamente esta está mais intensa do que esta, mas é porque eu tenho mesmo mais pêlos deste lado do que do outro. Não vou mexer nelas hoje, temos um monte de produtos novos para experimentar, e vamos começar com um primer que já está aqui há séculos em espera, que é da Pixi, que é o Pixi Flawless Beauty Primer, que é um Hydrating Glow Primer, diz que dá luminosidade, primer de luminosidade para dar um aspecto glow a todas as peles, diz mesmo para todos os tipos de pele. Eu não só fiquei pumped quando recebi isto, como fiquei pumped porque depois apareceu no vídeo de favoritos do mês da minha querida Sara Costa, portanto eu estou muito curiosa para experimentar este primer. Espero, acima de tudo, hidratação e um glow, que são duas coisas que eu adoro, portanto, olha, vou pôr aqui um bocadinho na parte de trás da minha mão. É engraçado, porque tem assim uma corzinha, tipo cor da pele, tem um pequeno porulado. Bora lá, vou experimentar, aplicar mesmo assim. Ai, parece base, que estranho. Vamos lá ver o que acontece. Vou experimentar, aplicar. Ah, isto tem cor, certo? Ok, não, depois desaparece. Meu Deus, por momentos assiste-me. Não, desaparece, desaparece. Engraçado, isto parece, tipo, estão a ver o Charlotte Tilbury Flawless Filter, aquele muito famoso, por aqui, que eu adoro. O da Charlotte também, assim, inicialmente parece que tem cor e cobertura, mas depois, kind of, desaparece. Dá, tipo, uma unificada, uma unificada à pele. Uma uniformidade, eu não sei o que é que eu estou a falar, isto já não é português. É assim, a primeira impressão é muito parecida, sendo que eu acho que este é um bocadinho mais glowy, é mais metálico. O da Charlotte, por exemplo, eu sei que isto não é uma comparação, mas assim, de repente, fez-me lembrar o da Charlotte, sabem? Este aqui é mais metalizado, mas é muito interessante a textura, porque ao mesmo tempo, parece, assim, meio aperfeiçoador de poros, porque também tem aquele toque sedoso meio de silicone, mas estou a ficar bem luminosa, às vezes conseguem a ver, né? Tipo, é mesmo um glow, glow, glow intenso. Isto, para quem quer um glow subtil, que se calhar é demais, eu, numa base mais mato por cima, e vou fazer exatamente isso hoje, numa base um bocadinho mais mato por cima, acho que é uma combinação excelente. Isto com uma base mais glowy numa pele como a minha, mais mista, aliás, acerado mais. Péles secas, vocês vão amar este tipo de produto. Isto deixa mesmo aquele glow perfeito. Agora, eu tenho que ter aqui algum cuidado, porque eu não posso pôr nada nas sobrancelhas. Esta é a única parte chata do brow lamination, é que temos que ficar 24 horas sem-lhes pôr nada, nem água. Ou seja, estou-me a desmaquilhar às prestações, que é um bocado chato. Se bem que eu já estou quase a acabar as 24 horas, mas olhem, é mega worth it, porque depois fico com as sobrancelhas assim durante 2 meses, que é bem fixe. Primer está aplicado, por acaso gosto muito do efeito. Fez um bocadinho de blur nos pós, não sei se vocês conseguem ver. Aqui nesta zona para baixo dos olhos, ao pé do nariz, fez um bocadinho de efeito blur, mas estou bem luminosa. Mais pós-metalizada do que pós-luminosa glowy, mas não desgosto. Vou pôr uma base de mate por cima. Eu, por acaso, não tenho bases novas para experimentar. Vou aplicar, por exemplo, a Maybelline Matte & Poreless, Fit Me Matte & Poreless, que é assim mais mate. E acho que vai ficar uma boa combinação. By the way, antes de vos dizer, eu vou utilizar a minha base, vou utilizar o meu novo It Cosmetics Love Is A Foundation Brush, que finalmente já há outra vez. Eu já tenho um, aliás, é assim, se vocês me seguem há algum tempo, ou em qualquer momento, eu estou sempre a falar deste pincel, que é o meu pincel favorito de sempre, que é o Love Is A Foundation Brush, que é de edição limitada, só há uma vez por ano todos os anos, e eles vão mudando o cabo, mas o pincel em si é sempre igual. É um cabo aqui com o formato de coração, que dá um efeito perfeito à pele, em todas as bases que vocês apliquem. Eu, tipo, não há uma base que funcione mal com este pincel, é perfeito. Eles agora já lançaram a versão deste ano, que, obviamente, como vocês devem calcular, eu sou tão obcecada que já o comprei. Há no Cult Beauty neste momento, eu já partei nas minhas histórias no Instagram, e vou pôr aqui o link em baixo, aproveitem agora, que há no Cult Beauty neste momento, e o deste ano vem assim, estão a ver, em cima, é exatamente a mesma coisa, só está novo e este não, está acabado até de lavar, mas pronto, o cabo é diferente. Nem sei qual é que prefiro, são um bocadinho diferentes, gosto dos dois, é a mesma coisa, pronto. Só para vos dizer que já há este pincel outra vez, e eu vou utilizá-lo para a minha base, porque é, tipo, o melhor pincel da história dos pincéis. Esta base está um bocadinho escura para mim, mas vamos ignorar esse momento, ok? Vamos ignorar esse facto, porque eu adoro esta base, e acho que vai ficar, provavelmente, uma boa combinação com este primer. Portanto, depois a gente dá um jeito no pescoço, com um bocadinho de bronzer. Não façam isto, não façam o que eu estou a fazer em casa, ok? Ok, antes de passarmos para produtos em pó, eu tenho aqui um dos novos, que já tem, tipo, bem dois meses, mas eu recomendo logo na altura em que eles tiram, no entanto, ainda não tinha dado para fazer este vídeo de primeiras impressões, eu tenho estado aqui a aguentar para não experimentar isto, mas eu quero experimentar convosco, porque eu sei que há muita malta desse lado, que como eu, é fã da marca Vive, e então saíram estes novos Sunset Blush Balms, que são os novos blushes líquidos. E eu recomendei o tom rosa, rosa, são vários tons, o rosa pareceu-me assim mais interessante, porque tem assim um toque de pêssego, acastanhado, rosa, é tudo misturado. Vou pegar aqui um bocadinho na parte de trás da minha mão, estão a ver? Ele é assim, esta cor, tipo, meio entre o rosa e o castanho, obviamente não é exatamente a cor que está aqui, eu sabia que ele ia ser mais acastanhado, mas para mim, pá, eu adoro estes tipos de tons, portanto, olha, não sei qual é que é o pigmento disto, portanto, bora lá, ele supostamente tem um acabamento luminoso, que eu, agora, antes do pó é o ideal, vou pôr então um bocadinho aqui, com o meu dedo, e vamos ver como é que ele se espalha deste lado. Uh, so pretty! Por isso que antes vocês não vão ter dificuldade nenhuma em espalhar isto, faz-me lembrar a fórmula dos Sheer Blushes, da Iconic Lander, que eu estou sempre a falar aqui no canal, mas se calhar com um bocadinho nada mais pigmento, mas é o género, é muito fácil de se espalhar, fica lindo, natural. Ai, eu nem sei se quero aplicar com um pincel, porque tipo, está perfeito assim, e isto é demasiado bonito para eu deixar desperdiçar, portanto, vou aplicar com os dedos dos dois lados. Falando nisso, eu sinto com os dedos para aplicar produtos em creme. Já os blushes da Chanel, Water Fresh Blushes, que eu falei no Instagram, esses também são assim líquidos, e eu adoro espalhá-los com os dedos, porquê? Porque os dedos são quentes, e parece que o quente dos dedos faz com que os produtos derretam melhor na pele, sabem? Não sei, não sei se esteja feito placebo ou não, mas eu sinto que lá está, o quente dos dedos ajuda um bocadinho aqui com este processo de espalhar as coisas e ficarem naturais. Ficou lindíssimo, natural, adoro a cor. Vamos experimentar um pó da NYX que eu estou há séculos para experimentar, já há algumas seguidoras desse lado me disseram que isto era um bom dupe para o famoso pó da Charlotte Tilbury, o Hairbrush Fallen's Finish, aquele compacto que eu adoro, e estou sempre a falar aqui no canal, vou por aqui, muito mais barato. Portanto, este é o NYX Can't Stop, Won't Stop Mattifying Powder. Eu encomendei isto na Make Beauty juntamente com estas puffs, estes triângulos, que estão muito na berra outra vez. Isto já estive na berra há uns anos atrás, e até que a Tati Beauty, quando a marca existia, fez uma puff destas um bocadinho maior. E agora voltaram a estar na berra. Eu encomendei esta de cor à zona também da Make Beauty, assim, bem voludinha, e isto há muita gente que está a utilizar para fixar aqui debaixo dos olhos. Normalmente eu prefiro fixar a zona debaixo dos olhos com um pó solto, porque o pó solto é mais fininho e normalmente fica mais natural. No entanto, o da Charlotte Tilbury é daqueles pós compactos que eu sinto que fixa sempre bem tanto a zona debaixo dos olhos como o rosto todo. Embora eu prefiro os pós compactos normalmente para retoque e não tanto para fixar, o da Charlotte é um daqueles que eu uso de todas as maneiras. Portanto, se este supostamente é um dupe, vamos experimentar da mesma maneira. Portanto, bora lá, vou pegar um bocadinho nesta Velvet Puff da cor à zona e vou pôr aqui um bocadinho no pó, vou só tirar aqui o que já fez de Chris e vou fixar. Oh! Oh meu Deus! Vocês estão a ver o mesmo que eu. Oh! Isto faz mesmo um efeito blur. Posso-vos dizer que não estava à espera deste Blood Twist? Oh meu Deus! Já fixei todas estas a zona aqui que é a zona onde eu tenho mais os pós. Quer dizer, temos todos mais pós ou pelo menos os pós são mais evidenciados que é a mesma quantidade de pós do que o resto mas é onde os pós normalmente estão mais evidenciados principalmente na pele mista oleosa. Vou-vos mostrar este lado fixado e este não. Digam-me para vocês, óbvio que este lado é quase sempre um bocado injusto porque a luz não é tão forte deste lado, não sei porquê. É o mesmo género de luzes. Mas eu acho que dá perfeitamente para perceber o quão liso e o toque é absolutamente perfeito. Ok, I did not expect this. Hype. Hype. Vou fixar o resto do rosto. By the way, o meu tom é o tom light. Yeah, light. Oh meu Deus! Claro que dá um efeito mate mas... Ai meu Deus, eu gosto. Aqui à volta da sobrancelhinha. Tirem-se as vossas conclusões. Eu estou chocada. Pelo de porcelana profunda. Vamos pôr mais uma camada de produtos em pó. Agora obviamente vamos utilizar... Tem esta paleta da By Terry. Ah, que sexo eu comprei isto na Black Friday. Vocês vão perceber que isto deve estar aqui para aí há 3 meses em casa à espera de vídeo, de oportunidade de vídeo. É quase injusto ela estar parada há tanto tempo. É uma paleta então da By Terry e é a CC Palette no Tom Beach Bomb. É assim, tem este... Oh pá, este becadinho absolutamente perfeito. Depois quando abrimos tem 4 produtos de rosto. 2 blushes, um mais rosado e um mais pêssego, um bronza e um iluminador. Tudo isto assim meio... Não é metalizado mas é tipo... Tudo tem um glow. Não é completamente mate mas também não é metalizado. É assim tudo mais glowy. Pessoas que não gostam de cheiros nos vossos produtos vocês não vão gostar disto. Os pós são extremamente perfumados a rosa que eu detesto. Mas todos os produtos da By Terry têm infusão de rosa tipo aquele bálsamo deles o By Terry Bomb de Rose. Todos os produtos deles são à base de rosas portanto não admira. Não gosto particularmente que tenha um cheiro tão intenso a rosas. Devo confessar. No entanto, os produtos forem bons e se o cheiro não ficar durante muito tempo eu consigo passar à frente. Portanto, bora lá. Vou utilizar este bronzer debaixo das zonas do costume. É muito construível porque é fixe. Podem conseguir um aspecto mais intenso ou mais natural. E sim, tem tudo assim um glow mas não se vê purpurinas nem metalizadas em lado nenhum que eu gosto. Não gosto de produtos que sejam glowy mas depois se chegarmos perto vê-se-se os brindos. Não gosto nada disso. Vou utilizar também o iluminador desta paleta. É mais pó rosado parece-me entre o champanhe e o rosado. Vamos ver a intensidade. Ele não parece ser muito intenso. É subtil. Se quiserem uma cena que se vê da lua literalmente não vão gostar. É bem subtil. Portanto, acho que vou utilizar este que também é novo que é da Moira também que me dá na MAC Beauty que é o Signature Ombre Blush. É lindo. É o 07 Ruby Flush vocês não estão a perceber. Este blush é lindo. Isto quase que dá um desgostezinho ter que usar porque apetece emoldurar de tão bonito que é para vos mostrar. E não é caro. Portanto, quem quer assim coisas bonitinhas na coleção olha só este blush. Quão bonito é isto? Já é o segundo produto que eu compro desta marca desta Moira. Também tenho uma daquelas sombras líquidas que é absolutamente magnífica e adoro. Portanto, olha, embora experimenta o blush. Eu vou tipo misturar tudo porque eu não quero nem tão vermelho nem tão claro portanto vou misturar os dois e vou ver o que acontece. Calma. Calma. Tirar o excesso. Ele é bem intenso mas não façam o que eu acabei de fazer. Eu fui com a fezada toda a achar que era assim uma fórmula suavezinha e ainda tirei aqui o excesso estão a ver mas ele é bem depigmentado. E o guys isto é pigmentado. É mais rosado do que eu achei. Tem um bocadinho de fallout não sei se conseguem ver aqui. Tem um bocadinho de kickback. Está um bocado intenso parece que ele é uma chinelada. É chinelada que se diz não é? Acho que sim. Tem que passar um bocadinho de pó aqui por cima um pincelzinho só para esbater porque isto está um bocadinho intenso. Primer de pálperas e bora então aos olhos. Ok. Como paleta eu estava na dúvida qual usar e acho que vou utilizar com dois meses de atraso a loving Christmas da Corazona porque estava a descer glitter hoje sabem? Hoje estou-me a sentir não sei se é por ter tempo estou-me a sentir com vontade de utilizar glitter. Portanto olhem estamos em Março e eu vou utilizar uma paleta de Natal. Não me julguem o Natal é quando o homem quiser e a mulher também. Portanto eu quero que seja Natal hoje e portanto vai ser Natal hoje. O que é que acontece? Esta paleta são só glitters prensados. Lindíssimos. Preciso obviamente de uma paleta complementar de mates e eu como tenho utilizado agora ultimamente mais esta Revolution que eu já fiz review aqui no canal só a utilizei uma vez mas a verdade é que eu fora de câmera tenho utilizado bastante os tons mates desta paleta que é The Plastic Boy Gary Thompson é uma paleta basicamente de mates em colaboração com um influenciador e acho que para quem quer uma boa panoplia de mates é maravilhosa porque tem duas filas só de mates depois a última de metalizados que são os que eu uso muito menos os mates que estou constantemente a usar e portanto vou pegar nesta paleta com a Loving Christmas e eu estou a sentir que quero assim rosinhas na arcada vou utilizar este tom este plastic na minha arcada e depois para o canto externo acho que vou a este period ou period ou rock se calhar vou ao rock então plastics na arcada e rock no canto externo na seguida vou então com este rock e vou pôr aqui no canto externo antes de ir ao glitter porque eu não tenho a certeza se este glitter vai ser daqueles que tapa tudo por completo ou se é mais espaçado e precisa de uma cor base eu vou eu queria um baby pink mesmo baby baby pink na palpa para toda portanto acho que vou utilizar a parte mais clara deste blush bora dar a utilização multi-uso aos nossos produtos portanto vou pegar aqui nesta parte mais clarinha do blush e vou pôr nesta zona que está limpa só para ser tipo uma sombra base por baixo do glitter só para não ficar estranho se o glitter não tapar por completo não for completamente opaco e vou pôr aqui nesta zona toda estão a ver que fica mesmo baby pink é mesmo isto que eu queria gosto 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 lá está acabam por ser multi-usos porque como tem várias cores numa só vocês podem utilizar on the go até em viagem por acaso eu vejo-me claramente a levar este blush como blush e sombras de viagem porque lá está estão a ver se forem à parte de cima fica muito aclarinho se forem ao meio já fica tipo mais espesso mais coral se forem ao final já é mais avermelhado I love it preciso aqui de uma transiçãozinha só para não ficar estranho porque depois quando eu passei o clarinho por cima do escuro ficou assim esquisito não é? agora vou passar o escuro por cima do clarinho outra vez e agora sim e vou buscar este cometa aqui e vou pôr por cima deste clarinho também podem deixar o look assim se estiverem numa fase mais discreta sem tanto glitter deve-se dizer que aplica muito melhor com o dedo do que propriamente com o pincel este glitter é muito bonito porque é rosa mas também tem verde também tem azul e também tem laranja ou seja é assim bem holográfico que eu amo profundamente vou fazer exatamente do outro lado adoro estes glitter adoro estes glitter se vocês estiverem miúdas tipo filhas que gostem de glitter esta paleta é um must have maki beauty acho que isto custou não sei não chegou aos 15 euros ainda tem o meu código de desconto must have vou aplicar máscara de pestanas acho que sim não vale a pena pôr mais nada será que devo pôr pestanas postiças? este é um daqueles looks que se calhar fica bem com pestanas postiças o que é que eu vou fazer? vou aplicar máscara de pestanas vou aplicar esta telescopic lift que é aquela que está a virar no tiktok por causa daquele daquele ad que bem se vocês estão no tiktok vocês sabem não quero estar a pôr mais lenha na fogueira eu já testei lá no instagram mas vocês aqui no youtube ainda não a viram que saiu lá está agora em fevereiro e já está cheia de controvérsias e coisas e todas é uma boa máscara de pestanas acho que lá está se quiserem mais alongamento e curvatura se quiserem tipo um volume muito extremo não é a que tem mais volume que eu já utilizo na minha vida devo confessar mas acho que é é uma grande máscara de pestanas e é uma pena estar e o mal tem tanta controvérsia vou aplicar a máscara de pestanas se calhar vou pôr umas pestaninhas postiças e depois passamos então para os lábios só para vos mostrar antes de fazer o outro olho e pôr as pestanas postiças estão a ver como é uma boa máscara de pestanas tem algum volume mas acima de tudo tem muita curvatura e muito alongamento olhem lá estou com umas pestanas gigantes faz mesmo um bom efeito de lifting e uma ganda pestanona portanto é efetivamente uma boa máscara de pestanas vou fazer então o mesmo no outro lado e vou pôr umas pestanas postiças e então passamos para os lábios agora que já apliquei a pestana de pestiças e já apliquei a máscara de pestanas e está tudo isso feito antes de passarmos para os lábios eu estava me esqueci da parte de baixo dos teus olhos não é? temos que fazer parte de baixo dos teus olhos o que é que vou fazer? vou utilizar a sombra da arcada na linha das pestanas inferior toda e depois só mesmo no canto externo para adicionar alguma intensidade o rocked também e como iluminador de canto interno vou utilizar o da paleta da By Terry que eu utilizo no meu rosto que é assim em subtil mas acho que vai ficar bem com este look portanto vou utilizar este no canto interno como vocês sabem eu adoro os Maybelline Superstay Matte Inks tanto os matte como os vinil então encomendei mais um encomendei o Matte Ink no tom 15 Lover é o 15 neste caso e é assim um rosinha bem bonito que acho que vai ficar super bem com este look vou só delinear um bocadinho os meus lábios com algo mais acastanhado vou utilizar o Vivi Bart só porque eu gosto de dar algo mais acastanhado a delinear os lábios para dar um bocadinho mais de volume e depois vou preencher tudo com o Maybelline Superstay Inks que já melhores batons de sempre ok, bora lá uh, é bem rosa é um bocadinho mais escuro do que eu achei mas ainda acho que vai ficar bem com este look o que eu vou fazer para isto ficar um ombro bonito o ideal é ser uma um degradê gradual vou só deixar secar e fica o look terminado e pronto, é este vídeo espero que tenham gostado como perceberam foi uma das primeiras impressões super bem sucedido eu adorei o primer acho que é um bocadinho mais metalizado do que propriamente glowy no entanto é extremamente hidratante e faz também um efeito de blur muito bonito o blush da Vivi é espetacular tanto para principiantes como avançados de maquilhagem isto é maravilhoso e deixa um aspecto super glowy super natural também adorei em termos de produtos de rosto estes dois tanto esta paleta como este blush cuidado não façam o que eu fiz não vão com uma fezada toda porque isto é extremamente pigmentado mas eu gosto que seja customizável em termos de cor e esta paleta não gosto particularmente do cheiro dela mas as cores são muito bonitas o iluminador é subtil se gostarem de uma coisa subtil é mais para vocês se quiserem uma coisa muito intensa poderá não ser fiquei chocadíssima e acho que este foi o produto que mais me chocou neste vídeo aliás, esta combinação tanto a Velour Puff como o pó da NYX isto é... eu posso dizer que eu acho que é mais ou menos um dupe eu acho que tenho que os comparar ao lado a lado mas assim à primeira impressão parece-me efetivamente um dupe e por fim obviamente a Loving Christmas acho que se vocês quiserem brincar com glitters é maravilhosa é muito intuitiva aplica melhor com os dedos do que propriamente com o pincel e os glitters têm imensa dimensão apetece-me fazer já 50 mil looks com esta paleta a máscara de pestanas quem já tinha visto no Instagram ou aqui nos shorts do Youtube eu gosto muito da máscara de pestanas e por fim Matte Ink a cor é um bocadinho mais intensa do que eu estava à espera para este look mas lá está é uma cor bonita rosa e esta fórmula nunca falha espero que tenham gostado do vídeo obviamente se vocês comentaram algum destes produtos digam-me abaixo nos comentários o que é que acham se concordam comigo ou não e se quiserem que eu faça mais vídeos destes também quero saber em baixo nos comentários espero que tenham gostado não se esqueçam de se inscrever para o canal e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo